Música Olá você que acompanha a programação da TV Difusora Pedreiras Eu estou aqui na proximidade do Castelo de Leicã Local esse que já foi um cartão postal bastante conhecido aqui no município Que hoje na madrugada infelizmente uma parte da sua estrutura veio ao solo Eu conversei com a engenheira aqui do município que fez os primeiros levantamentos Veja o que ela falou para a nossa equipe de reportagem Música Bom dia, primeiramente a gente fez uma inspeção visual de toda a estrutura E foi detectado que está totalmente comprometida essa parte da frente E terá que ser feita a demolição porque não tem mais o concreto, não tem mais função nenhuma estrutural E todas as armaduras estão com corrosão, muitas rachaduras E tem uma parte que realmente todas as lajes já entraram em ruptura Da piscina para trás tem uma área totalmente conservada Então essa não precisará ser demolida Vocês tiveram acesso às dependências e notaram que a parte da frente aqui Ela está totalmente comprometida e em comum acordo com a proprietária Chegaram a uma conclusão que ele tem que ser demolido Isso, eu irei preparar um laudo técnico Dizendo todos os problemas que tem Todas as patologias existentes na edificação Que será chegado à conclusão que terá que ser demolido Hoje passando aqui 5h25 da manhã Eu me deparei com a torre no chão O acontecido foi às 5h10 da manhã Já acionei a defesa civil, acionei a engenheira E acionei também a guarda municipal para estar vendo a respeito do trânsito Aqui todo um trabalho em conjunto está sendo feito A parceria com a polícia militar, a guarda de trânsito E vocês aqui também da Secretaria de Infraestrutura Sim, a Equatorial também acionei A Equatorial veio aqui e desligou as canelas Para não estar passando energia pelos fios O senhor teve acesso à dependência do castelo? Sim, fizemos a fiscalização E agora a engenheira vai estar fazendo a documentação necessária Para essa avaliação Porque o prédio nunca foi feito a manutenção devida E quais as medidas que irão ser feitas aqui no castelo? As medidas no caso, a engenheira vai ter que fazer a documentação Para o procedimento, para ver o que vai ter que fazer Mas é bem certeza que vai ter que ser feita uma demolição dessa frente Realmente foi uma situação muito triste, né? Porque é que já foi palco de grande show, de grandes cultos De grandes eventos aqui na nossa cidade Muitas pessoas que vieram de fora paravam aqui para tirar foto, né? Como você disse, foi sim Um ponto turístico da nossa cidade Infelizmente, por falta de manutenção, aconteceu isso Mas graças a Deus foi num horário onde não tinha movimento E não causou nenhum dano à vida das pessoas que sempre passam por aqui Dos vizinhos, né? E o município, no que puder ajudar a proprietária Porque eu sei que vai ser um trabalho grande Um trabalho muito oneroso Mas o que tiver alcance do município Nós vamos sim ser parceiros para resolver esse problema aqui Olha, eles já estão analisando Ainda não me deram um veredito final ainda do que vai acontecer Mas pelo que eu estou vendo, vai ser interditado E vai ser demolido à frente O forte não passava ninguém nesse momento Agradeço a Deus Minhas orações, graças a Deus, Deus tem ouvido Porque se tivesse gente aqui, tinha morrido E tinha um negócio que teria sido pior Há quanto tempo as estruturas do Castelo de Leicão não recebem manutenção? Há mais de 40 anos Para não dizer aquela parte lá do fundo Que eu devo muito à minha amiga doutora Larissa Juíza Que contribuiu para que a parte de trás fosse reformada Com a ajuda dos empresários Simples Araújo Essa turma toda foi que ajudou aqui Para ter aquela festa do casamento comunitário Porque estava muito feio E a parte da frente não, foi só pintura Ou teve pintura Então, meus agradecimentos a Deus por tudo Não ter acontecido nada com ninguém E vamos procurar agora A justiça está tomando conta aí O CRE, o Civil, a Engenheira Tudo para resolver o problema daqui do Castelo Está na chave, já está na mão deles E eles é que vão decidir o melhor para a população Música